Muitas pessoas pensam que velejar é sobre o vento, sobre como ele empurra o barco e o leva aonde quer chegar. O que muita gente não sabe é que o barco não navega somente a favor do vento, também é capaz de navegar contra ele. Velejar não é, portanto, sobre o vento, mas sim sobre o velejador. E essa relação entre vento e velejador é única. O velejador depende do vento, mas não pode diminui-lo se ele estiver forte, nem aumentá-lo se estiver fraco. Cabe, portanto, ao velejador aceitar que o vento será sempre seu parceiro, desde que saiba como se adaptar. A diferença entre ele empurrar a favor ou contra nunca estará no vento em si, mas sim no velejador e em como ele ajustar as velas. Nesse momento, somos todos velejadores enfrentando o mau tempo que veio sem anúncio. Reclamar do vento ou torcer que ele melhore não vai mudar nada. É hora de unir a tripulação e, mais do que nunca, estar no mesmo barco. Assumir o protagonismo pela própria jornada, entendendo como o vento está mudando e ajustando as velas e o planejamento de rota juntos. Um dia de cada vez. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas para chegar mais longe. O que é 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 o vento está mudando e ajustando as velas.